Mercado Agrícola Bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio, Paracatu Rural. A Epamig realiza nesta quinta-feira, 30 de setembro, segundo o Encontro Tecnológico de Produção de Grãos. A série de palestras online vai destacar as culturas do arroz, do feijão, do trigo e também do milho. O conteúdo será disponibilizado pelo canal oficial da empresa no YouTube a partir das 10 horas da manhã. A programação será composta por cinco estações de campo apresentadas por pesquisadores da Epamig. Durante o evento, João Roberto Rodrigues apresentará a palestra Micronutrientes na Produção de Feijão. Os espectadores poderão interagir com os palestrantes por meio do plantão técnico por e-mail. Os contatos serão disponibilizados ao final de cada palestra. Mais informações você pode obter com o campo experimental de Lambari, Epamig. O DDD é o 35, telefone 3271-1381, 353271-1381. Ou e-mail selby.epamig.br. Agora o mercado do feijão. O Vlamir Brandalize, consultor de agronegócios, disse que está calmo e em vazio de ofertas. Os empacotadores ainda não fazem a reposição e comercializam os estoques. As lavouras estão em retração devido perdas pelas geadas e pelo espaço para o milho. Continuamos aí no vazio de ofertas, poucas regiões com colheita de feijão nesse momento, mercado ainda calmo. Os empacotadores ainda não voltaram efetivamente às reposições, ainda estão trabalhando com o que tem em estoque. Mercado aí da faixa 240 a 270 no carioca comercial, 280 a 290 talvez um carioca mais nobre. Pouca gente falando em feijão acima de 300 reais nesse momento e mantendo os níveis. Mercado preto muito parecido, 260 a 300 reais, sem grandes novidades. Produtores aí olhando as lavouras que foram plantadas em boas condições, alguns apontando que houve retração no plantio do sul. Aparentemente é isso que o pessoal comenta, em função de que muita gente acabou optando por milho nesses últimos dias, em função de que o frio de agosto acabou impedindo o avanço do plantio do feijão. Algumas lavouras foram ceifadas pelas geadas e automaticamente teve áreas aí que o produtor acabou indo com o milho na sequência do feijão que sofreu com geada. Então o mercado feijão vai seguindo no vazio. As novas colheitas só lá no final de outubro, principalmente em novembro, que devem aparecer no mercado brasileiro. Até lá vamos ter que ir trabalhando com os estoques que tem em Minas, Goiás, Mato Grosso e também São Paulo e Paraná, que tem alguns volumes ainda disponíveis para as negociações. O mercado vai seguindo escasso de ofertas. Esse é o quadro feijão que segue com boa expectativa de demanda. O consumidor vai ter que seguir buscando arroz e feijão e vai levando para casa nesse momento, nessa virada de mês de setembro, começo de outubro aí que se aproxima. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio e vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Gostou do nosso conteúdo? Então curta, comente, compartilhe, mande para os amigos. Ah, manda para todo mundo. Grupo de WhatsApp, lista de transmissão, Telegram. Manda também pelo Facebook, Messenger, story do seu Instagram, mas manda para todo mundo. E o seu Paracato Rural vai ficando por aqui com abraços para você, ouvinte e internauta do Paracato Rural. Abraços para os seguidores de podcast do Paracato Rural em diversos aplicativos de podcast. Um abraço aí para vocês do Instagram, arroba Paracato Rural. E aí, Cristiano Rabelo de Souza, bacana? Evne Cristina, Carla Gonçalves, Danilo Santos, Gesiele Munaro. Também tem o Clécio Rocha, Alessandra Rodrigues, o Luan Vitor. E ainda a Maria Eduarda e Emanuele Ramírez. Facebook.com.br. Muito obrigado a todos que nos acompanham pelo Facebook. Tem aí o Fernando Braim e também o Manuel Francisco. No youtube.com.br com mais de 71 mil seguidores. Luiz Augusto Fraga, Vilas Boas de Salvador, Bahia. Abraço a todos os soteropolitanos. Belchior Antônio Cacheta, um abraço. Juliana Pérez, Leonidia Cruzeiro e o Josias Sementes. Também abraços para você que nos acompanha pelo site ParacatuRural.com. No nosso site, você encontra a variação do dólar em tempo real. E se quiser, pode cadastrar seu e-mail para receber as notificações. Abraços também para os nossos ouvintes do rádio que nos ouvem na frequência 96,5 MHz para quem está próximo a Paracatu. Ou ainda por aplicativos de rádio, como por exemplo, Rádios Net. Nós estamos de segunda a sábado, 7h45 da manhã, na rádio Boa Vista FM. E aos domingos, às 6h da manhã, também na Boa Vista. Abraços a você que nos acompanha pela Antena Parabólica, frequência 3665 MHz, TV Milagro, que agora, além do Brasil, transmite também para África e Oriente Médio. Agradecemos também nossos parceiros, SICOB e Crédito Gerais. Colaboradores semanais de conteúdo do Paracatu Rural. É o Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do Grão Direto, aplicativo Grão Direto. Também a equipe do Paracatu Rural, Vantuir e Editores. Lohane Marques, a nossa redatora. A minha querida esposa Paula. Paulinha, te amo. Beijão. E lembre-se, hein? No domingo 3 de setembro, 3 de outubro, melhor dizendo, no domingo 3 de outubro, nós teremos aqui o Paracatu Rural com especial da história do IBRAF. Você não pode perder. Nós vamos falar, então, com o presidente do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. Até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. Tchau, obrigado. Obrigado. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo, as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Não gosto de não Não gosto de não Não gosto de não Com o seu programa Paracatu Rural Não gosto de não O que for a sociedade